Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom povo. Já tá indo pra boa tarde, né? Boa tarde, meu povo, a boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Tô aqui na Avenida Modestina, tô indo lá, tô indo na Anel, tá, pessoal? Na Anel, eu já vi um probleminha aí, tá, pessoal? Isso, na Anel. Aqui na Marechal Tito, isso é Marechal Tito ali. Na verdade, a Avenida é São Miguel, né, pessoal? Vem São Miguel, tá? Ali próximo ali é a Praça do Forró. Ih, Anel. Eu não arrancou meu peãozinho, eles mandaram as contas, pessoal. São que as contas tá sendo corte de bar, né? Foi lá que dá uma cerveja via, e ele deu um pique nenhum lá, né? É isso aí, meu povo. Acompanha a noite aí. Falco do momento. A Avenida Nordestina. A Avenida Nordestina. Ela vai apagar, tá? Ela vai apagar, tá? Ela vai apagar, tá? A Avenida Nordestina. Ela vai apagar, tá? Diga, a Avenida Nordestina. A Avenida Nordestina. Tá? Em nome de Jesus! Aconte Lembrando! É, meu povo! O barato é tudo pincelando, viu? O próximo aqui é o Rucu, né, pessoal? Jardim Rucu. É, Jardim Rucu, tá, pessoal? Hoje vai ser um frio, um frio frio, mas, pessoal, já deu uma saída ali. Tá na parte de 20 graus, pessoal. Tá na parte de 20 graus. O gelado, viu? Tá na parte de 20 graus. É isso aí, pô. Daqui a pouco voltamos aí, ó. Jardim Rucu. Voltamos aí, Jardim Rucu. Vem, pessoal. 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 Uhum... Vem, pessoal. Camatório de Boa Vídeo. Amor vendo. Família Alvorada. Um abraço, família Alvorada. Vem, pessoal. Aunt cart LLC. A gente vai fazer uma mulher ao coragem O pastor que não quer que o seu mal A gente vai fazer uma mulher ao coragem Olha o que eu sou todo Meu amigo, o que é do Sertão O que é do Sertão Um abraço para mim, o que é do Sertão O que é do Sertão Comentuiu de Sertão Do Sertão O riqueiro do Sertão É Israel Jael, tem um abraço, Jael Jel, tem um abraço Bora, bora, meu povo! Vamos dar um rolê de moto! É isso aí de carro! Vamos andar para o meu amigo também! Manuel Ferreira! Canal! Manuel Ferreira! Coisa do Nordeste, Carnavur, coisa assim! Relíquia do Nordeste! Relíquia do Nordeste! Pelo abraço aí, canal! Relíquia do Nordeste! Pelo amor de Deus! Canal dos anos de pobre! Pelo abraço! Canal HF... H... HFM! Recifragem! Canal HFM! Recifragem! Que é o... Que é o civilizado aqui na nordestina! Olha aqui! O que é o civilizado aqui na cidade? O que é o civilizado? O que é ele que está no meio? Aí, no final do que não está ali, a filha surgiu! Tá? Deixa eu te ver o outro abenço, ó! O outro abençoou, ó! O quebrou! O quebrou, pessoal! É... O quebrou. O quebrou a bala? É... É... O quebrou, ó... O quebrou, ó! A filha do Rio também a manda aqui na frente, o solto para a Rio, vinte do Rio. Aí começa aqui na pista amarela, não existe, tá? Nós vamos aqui na finalzinha aqui da São Miguel, viu? Próxima aqui é a Praça do Forró. Aí daqui eu vou lá na minha escola, vou pegar minha esposa, que ela tá lá. Ela foi levá-la no médico hoje, ela tinha médico, minha sogra, não tá vendo? Aí ela foi levá-la no médico hoje, eu vou passar lá e vou pegar ela, né pessoal? Já vinha aqui vendo, você vê esse negócio aqui na Enel, a gente já resolve e já pega ela no mapa também. Faz uma coisa só, né? Ó, o fragante aqui agora, não sei o que que foi, ó. Deve ser roubo de moto, né? Encostar até a guerreirinha aqui, ó. Entendeu? Ele é aqui, ó. Já não... Vendo aí, ó. Nozinha aqui da nordestina aqui, ó. Que é roubo de carro. Ou é moto, sei lá, não sei ainda não, viu? Não sei o que aconteceu. Estamos aqui, ó. Fazendo aqui essa cobertura aqui agora, ó. Tá vendo? Polícia aqui tem demais e tá chegando mais, né? Olha aí, ó. Fragante, pessoal. Fragante. Ó, vou ver se eu me informo o que que foi. Olha lá, o caba já tá indo sendo preso já, ó. Tá vendo aí, ó. Tá levando preso já, ó. Tá vendo, ó. Colocando lá dentro da viatura. É. Fazendo aqui essa cobertura, já que eu peguei o... Fragante, né? Se deve ser policial, tá com a mão na mão, né? É isso aí. É roubo de carro ou é de moto? Duas mãos, né, pessoal? É isso aí, ó. Tá vendo? Esse cara pega mesmo. Tem que dar moleza, não. Tem que pegar mesmo, ó. Já colocar na viatura ali, ó. Pois é, pessoal. Você que tá chegando agora nesse vídeo. Tô indo aqui na Enel, aqui de São Miguel. Tô aqui na Nordestina, né? Tô aqui na Nordestina e peguei aqui esse fragante aqui, ó. Tá vendo? Na Nordestina aqui, ó. Tá vendo? Polícia faz aí o seu trabalho aí, ó. Maravilhoso, né? Que maravilha, né? Graças a Deus. Menos um aí na rua aí, ó. Fazendo coisa errada aí. Tá, pessoal? Já chegou? Tá? Aqui é a Avenida Nordestina. Já era o finalzinho aqui na Nordestina, viu, pessoal? Aqui, ó. Já o finalzinho dela, já. Tá? É, finalzinho na Nordestina aqui, ó. Eu tava vindo dali, ó. Tava vindo de lá. Tava vindo de lá, ó. Aí eu tô vindo pra cá, ó. Que é o final da Nordestina aqui, ó. Tá? Aqui esse direto que vai sair aqui na... No finalzinho da São Miguel com a Marechal Tito. Tá? E é isso aí, pessoal. Fragante, viu? Pegar o cabo aqui agora, né? Neste exato momento, né? Então é isso aí, pessoal. Eu não sei direito o que que foi. Se foi roubo de carro ou de moto. Não sei ainda, né? E é... Ver se eu consigo aqui descobrir alguma coisa. Tá? Mas provavelmente pode ter sido, acho que roubo de moto, né? Que a moto tá ali, ó. Tá vendo a moto ali? Estão lá na moto lá, ó. Tá? E é isso aí, meu povo. Vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Né? Mas não para não, né? É, pessoal. É isso aí, meu povo. A polícia aí, mais uma vez aí. Fazendo o seu excelente trabalho, né? Nesse dia de hoje aqui, ó. Na Avenida Nordestina, pessoal. Tá vendo? Show de bola, né? Olha aí, ó. Belo trabalho da polícia aí, ó. Olha o boizão aí, ó. Só Miguel. Passando agora aí, ó. Vou mandar pra ele agora, viu? Alô, querido. É isso aí, pessoal. Estou passando aqui agora. Pegamos aqui, filmamos aqui esse fragante, né? Acho que é roubo de moto, viu, pessoal? Estão com a moto ali, ó. Eu acho que é roubo de moto, sim. Tá? Mas a polícia fazendo o seu excelente trabalho, né? A agilidade, né? Como a polícia tem que ser, né? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? É isso aí, ó. Já tá pegado, então. Vamos continuar ali com a nossa viagem. Tá? Nesse dia de hoje, tá bom? Vamos continuar. Vou dar uma pausada aqui. Pra dar o início aí, ó. Da viagem. Tá? Tava passando aqui nesse exato momento, pessoal. É isso aí. Exato momento aqui na Avenida Nordestino. Aqui o fragante. É isso aí. Roubo de moto, pessoal. Vamos andar, vamos andar. Vamos lá pro nosso destino agora. Parei a guerreirinha aqui, ó. E vamos embora, tá? Vamos pra casa. Pra casa não. Vamos pra Anel, né? Que tá aqui no finalzinho, ó. Eles tão saindo ali. E aí, senhora, daqui a pouco nós voltamos. Nos destino é pra cá. Tá bom? Já pegamos aqui, ó. Já pegamos aqui, ó. Na praça do fogo. Ó, é, né? Ó, ó. Vamos ver a polícia, pessoal. Aqui, ó. A Anel tá bem aqui na frente, ó. Tá bem aqui na frente, ó. Tá bem aqui na frente, né? Isso aí, meu povo. Falta do momento. Avenida do Anel. Na verdade, que é o comecinho dela, viu, pessoal? Voltando pra cá, o comecinho dela, viu? Mas nós vamos aqui na Enel, né? Tá, pessoal? Tá bem aqui na frente, ó, ó. Tá? Passamos aqui agora um pouco na tapa do Conró. Então nós vamos aqui na Enel, ó. Aqui a Enel, ó. Pegamos a Enel. É, meu povo. Show de bola, né? Voltamos já aí, pessoal. Resolvi aqui nos problemas aqui, ó. Enel da São Miguel. Show de bola. Já voltamos aí. Vamos sair daqui agora, tá? Agora eu vou lá pra Itaim, né? Pra casa da minha sogra, né? Saindo aqui agora da Eletra Paula. Ó, eu aí, ó. Bonitão, como sempre, né? E é isso aí, ó. Estamos saindo aqui agora. Vamos lá pra Itaim Paulista. Show de bola, né? Daqui a pouco voltamos aí, ó. Eletro... Ah, Neo. Da... Marechal de Tito. Daqui a pouco voltamos aí, pessoal. É isso aí, meu povo. O palco do momento aqui, ó. A Praça do Conró, nesse vídeo. Olha a igrejana bonita ali, ó. Show de bola, né? O palco do momento. Agora vamos pegar aqui a Marechal de Tito. Vamos sair da Itaim Paulista. Que está saindo aqui com o Dom Miguel. Olha lá pra Itaim, meu povo. Que empilhoso, viu? Acabou de rir de calinho e faz um estragante, né, pessoal? É isso aí, ó. Toma de bote. Não tem que pegar lá na hora. Colocar na viatura. Já viemos de lá, agora nós vamos pra cá. É. A Avenida Tito. É o palco do momento. Vamos, vamos, meu povo. É, meu povo. Daqui a pouco, de repente, ó. O Mercadão. É, o Mercadão Público. De cima a frente aqui, ó. Tá de Itaim Paulista. De cima a frente aqui, ó. 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 Mercadão Municipal de São Miguel Paulista, viu? Isso, ó. É. Que é de São Miguel Paulista, pessoal. Até o centro de São Miguel, né? Tem a igreja lá, ó. Do relógio. Né? E aqui, pessoal, onde fica aqui um amigo aqui, é... O índio... Esqueci o nome dele. É... Ele trabalha com medicina, né? Coisas medicinais. Chá medicinais, viu? É um misterênio, isso. O índio misterênio, ó. Ele tem um canal, viu? O índio misterênio. Tá, pessoal? É isso aí. Daqui a pouco voltamos aí, meu povo. O grancho, né? Um pouco feio sobrecarregado aqui, viu? Fica ruim pra filmar. O grancho tá meio que meio carregado, ó. Tá vendo? Meio carregado. Tem que tá parando, ó. Daqui a pouco voltamos aí, ó. Tá? Essas dobras aqui também, ó. Pra acabar aí a plantar, né? Estamos aí, ó. Pois, estamos aqui umas coisas pra vocês aí nesse vídeo. Álcool do momento. Isso aí, malvista, pessoal. Uma menina amarechão. Isso aqui nesse vídeo de hoje. Vamos que vamos, pessoal. Lá na sogra. É na minha escola piora. Né? É isso aí, pessoal. Já voltamos aí. É isso aí, pessoal. Já voltamos aí. É isso aí. É isso aí. É aquele abraçado aí. É aquele abraçado aí. É a nossa amiga René Camelo. É. O canal da Itamela. É esse dia de hoje. É. Gilmar. Rodineira na Peréz. Reginaldo Vá. É aquele abraço. Reginaldo. Isso. Moraes na Peréz, pessoal. Nosso amigo Moraes tá viajando com a perna do Boeiro. É isso aí, meu povo. Pessoal. Acabamos filmar um cagante ali, né? Nesse lugar. É isso aí. 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 Eu quero agradecer a cada um por assistir esse vídeo. Um grande abraço. É isso aí. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Gilson da Codona. Aquele abraço Gil. Abençoa o Gilson da Codona. Grande abraço. É isso aí, meu povo. Só para finalizar o vídeo aí. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.